E aí meus amigos, hoje é sexta-feira, tá quase na hora de tomar uma Vou falar pra vocês o seguinte, se for beber, não dirija Chama um táxi, um motorista de aplicativo, pega carona com um amigo Não vai querer estragar o seu final de semana ou de outra pessoa, no caso de envolvimento com algum acidente Valeu galera, precisando, conte com a polícia militar Um abraço e bom final de semana